A história desta descoberta começa em 2013. A polícia estava investigando o comércio ilegal de fósseis e, em uma operação, encontrou mais de 3 mil espécimes, entre elas o fóssil de um pterossauro. Ao analisar o material apreendido, o paleontólogo da Universidade de São Paulo, Victor Beccari, e seus colegas perceberam que havia o fóssil mais completo de Tapejarad, um grupo de pterossauros conquista, depois de juntar uma placa de calcário de dois metros, que havia sido serrada pelos bandidos em seis pedaços para torná-la mais fácil de esconder. Pterossauros são relativamente raros no registro fóssil, porque eles têm ossos ocos frágeis com paredes finas, que os tornavam leves para o voo. Até agora, apenas fragmentos de cabeças de Tapejaridios haviam sido recuperados. A tomografia computadorizada revelou detalhes surpreendentes do animal. A ausência de animais no fundo do lago onde o fóssil foi preservado e que hoje é conhecida como formação crato, e a ausência de oxigênio, contribuíram para o incrível estado de preservação da crista macia e dos tecidos do bico desse fóssil. Este pterossauro tinha mais de 2,5 metros de envergadura e 1 metro de altura. 40% disso é representado pela crista da cabeça, disse Beccari à CNN, conforme relata o site Science Alert. Com uma crista de cabeça tão alta e um pescoço relativamente longo, este animal deveria fazer apenas voos de curta distância. Cerca de 115 milhões de anos atrás, esses antigos lagartos podem ter usado sua habilidade de voar para fugir de predadores pelos céus do que hoje é o norte do Brasil, explica a equipe de pesquisa. Os pterossauros já eram alucinantes antes, mas este novo espécime com sua crista enorme e desajeitada e pescoço longo é estonteante porque, meio que com caudas de pavão chamativas, eles o teriam tornado um companheiro atraente, mas um alvo fácil para predadores e um pobre voador, disse Beccari à New Scientist. Como o pavão, ele provavelmente passava seu tempo comendo frutas do chão ou usando seu pescoço comprido para pegar comida em arbustos mais altos. O fóssil do chamado Tupandactylus navigans, que foi salvo pela polícia e está sendo conhecido pelo mundo graças ao esforço de pesquisadores brasileiros, foi descrito em um artigo na revista PLOS ONE. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. PLOS ONE. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias. PLOS ONE. Este foi o Minuto News.